5 coisas que o vigilante ruim faz, cara. Você já passou raiva com o vigilante ruim? Cara, essa aí é... Falar agora vai ter uns vigilantes que vai... Bom, todo mundo que vê, eu sei que não é você, mas você tem algum companheiro que faz, tá? Essas 5 coisinhas que eu vou falar aqui é fato. Bom, vigilante ruim vive no celular. Isso aí é fato. Ou a gente sabe que a internet, ela tá aí, que a gente precisa do celular, eu tô fazendo essa transmissão aqui do meu celular, tá? É uma ferramenta ótima pra empresa, pro vigilante, mas se você tá num posto e a maioria, digo 99,9% dos postos de vigilante dependem da sua atenção no local de trabalho, se você ficar olhando pro celular, meu amigo, vai a vida de alguém, ou vai a sua vida pro saco, ou vai o patrimônio que você estiver guardando. E aí, se vai o patrimônio que você estiver guardando, muito provavelmente vai o posto da empresa, vai o seu emprego, vai o emprego de outros colegas embora. Então o vigilante às vezes esquece que ele estar atento no local de trabalho, né, não é só ele que tá em jogo, é a vida de outras pessoas e o emprego de outras pessoas. Então o vigilante ruim vive no celular, tá? E quando eu falo de ver no celular, pessoal, não é responder uma mensagem, responder um zap, é o cara que fica lá o dia inteiro, vendo vídeo, vendo pornografia, vendo besteira, compartilhando coisa de futebol, e o cara passa lá, quase das 12 horas ele fica 11 no celular. Só para na hora de almoço pra ele dormir, que aí ele dorme e não mexe no celular. As outras 11 ele fica no celular, é esse tipo de pessoa que eu tô falando. Responder uma mensagem hora ou outra vai acontecer, a gente precisa, hoje a gente está refém da tecnologia inevitável, a não ser que você esteja num posto que proíba e você tenha que colocar o celular num armário lá, que tem postos assim, aí não tem jeito, você não vai mexer. Você vai mexendo da empresa, que às vezes a empresa vai dar um smartphone pra você usar. Outra coisa que vigilante ruim faz, vamos lá, desatento. Tem a ver com o celular, mas o desatento tem cara que não mexe no celular, mas ele vive no mundo da lua, já viu, Ediland? O cara fica olhando, fica vendo navios, tá só de corpo presente. Aí ele tá pensando na conta. Tem um monte, pô, isso aí tem um monte. Isso aí é complicado, tua vida que tá em jogo, é o que eu falo, pessoal. Outra coisa, dorme no posto. Aí alguns vão me xingar, né? Ah, Olisson, você é hipócrita, você nunca tirou um QZZ? Já tirei, já tirei QZZ, já me arrisquei e já me lasquei, Ediland. Porque confiei, tava em dois, cara, aquela história, né? Não, você vai lá, fica uma hora e meia, fica duas horas, eu vou lá, fica uma hora e meia, duas horas. Aí, beleza. O cara foi dormir, eu fiquei no QAP. Tô aqui, vigilante QAP. Vigilante novato, meu primeiro ano de vigilante. Tô lá no QAP. Porque daqui a pouco eu falo, agora é minha vez, vou descansar. Fui lá, trabalhei de terno e gravata, relaxei a gravata, tirei o terno. Tinha um tablet antigão na época, lá, fiquei vendo uns videozinhos, fiquei vendo uma coisa e fiquei relaxando lá, né? Daqui a pouco encosto no carro do supervisor. O vigilante que era pra estar no QAP tava onde? Tava dormindo. Ou seja, o supervisor entrou no posto e cascou os dois. Então, cara, não tem hipocrisia. Eu já fiquei no celular, eu já fiz coisas erradas, eu já dormi. Mas por que que eu falo isso aí? É tua vida, eu tenho um emprego que tá em risco, não vale a pena. Vale mais a pena você segurar a marra, segurar a onda e descansar em casa. Muito vigilante de noturno, eu tô falando isso porque eu sou noturno agora, eu tô na noturna. Faz um erro grave. Ele vive a vida dele de dia como se ele não trabalhasse à noite e deixa pra dormir à noite no posto. E aí que dá a merda. Se você trabalha à noite, você tem que conversar com a sua esposa, com seus filhos, você tem que mudar a sua rotina. Você vai ter que descansar de dia, não tem jeito. Porque senão à noite você vai dormir, o teu corpo não vai aguentar. Vai vir aquela madrugada, três horas da manhã, aquele ventinho frio, aquela brisa. Aí você olha, tá tudo tranquilo, tudo em paz e você vai, o Morfeu vai te pegar. Aí some uma grade, alguém rouba uma concertina, uma bicicleta de um morador, alguma coisinha aqui. E às vezes a tua empresa perde o contrato ou você perde a vida. Então, cara, dormir no posto é rabuda, rabuda e burrada, servem os dois. Dá merda, dá ruim, cara, dá ruim. Não vai nem, ah, eu li, se eu tô 10 anos, nunca deu nada. A hora que der, você tá lascado. A hora que der, você tá, uma hora a casa cai, cara. É igual bandido, uma hora a casa cai. Então dormir no posto dá merda. Não vai que eu tô falando pra vocês que é ruim. É, fofoca. Aí tem duas aqui, vou colocar só vigilante ruim, fofoca e reclama. Cara, a sua empresa pode ser ruim. Óbvio que tem empresa aqui que é safada, eu não vou entrar no mérito. A gente sabe que tem muita empresa que é ruim demais, que é gata. Aí, seu vigilante, se você cair numa dessa, cara, velho, não adianta você ficar fofocando. Coloca na justiça, procura um advogado, fica de boca fechada, não fica falando e faz seu trabalho direito. Uma coisa, dica pra vocês, vigilantes. Dica de quem tá trabalhando na supervisão. A empresa que tá cometendo alguma irregularidade com o vigilante, né, que ela tá em alguma maldade ou fazendo alguma coisa errada com o vigilante, e o vigilante, já ouviu isso, o vigilante falar agora? Diga, vou meter o louco. A empresa tá colhendo comigo, agora eu vou faltar, vou meter o louco, vou chegar atrasado. A empresa adora, cara, a empresa adora. Se a empresa tá agindo de má fé com você, cometer alguma irregularidade, é a hora que você tem que trabalhar melhor ainda. Se você vai acionar seus direitos na justiça, aciona advogado, não fale nada pra ninguém, procure seus testemunhas e seja o melhor vigilante do mundo, seja um soldado lá da guarda da rainha da Inglaterra. Acabou, cara. A empresa não vai ter o que falar de você. Agora a empresa vai lá e atrasa um benefício, ou tá agindo de má fé com você, ou tem alguém te perseguindo, e você decide colocar na justiça. Aí você coloca na justiça, começa a faltar, começa a atrasar, começa a xingar o supervisor, começa a negar posto, a empresa vai dar risada, porque ela vai te dar um jeitinho de cavar uma justa causa. Ah, eu vou reverter daqui um ano, dois anos, tudo bem, mas aí ela já ganhou o dinheiro que ela ia ganhar, a margem de prejuízo dela ela já teve, a margem de lucro dela ela já teve. Quem vai perder é você. Vai ficar aí sofrendo aí, você é pai de família, ganha 1.500, 2.000 por mês, você ficar um mês sem receber e tomar uma justa vai fazer falta. 2.000 reais, 10.000 pra empresa não vai fazer falta. O que ela vai te pagar lá no futuro, daqui 3 anos, ela já lucrou aquilo lá. Então ela já tá na margem de prejuízo dela. Então, seja inteligente, pare de reclamar e pare de fofocar. Por que que eu falo da reclamação e da fofoca? Agora, eu já falei das empresas ruins pra ninguém ficar depois falando Ah, o Lich está só defendendo a empresa. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a empresa nem é tão ruim assim, às vezes a situação nem é tão ruim assim, mas quando começa 1, 2, 10, imagine 100 vigilantes de uma empresa reclamando, falando mal e fazendo fofoca da empresa dele. Ele queima a empresa dele com o cliente, ele queima a empresa dele com o mercado, ele queima a empresa dele com os colegas, e isso vai gerando um impacto grande, cara. Às vezes não é nem verdade. Já viu aquele zoom, zoom, zoom? Olha, eu tenho um posto aqui na nossa empresa, que ele já tá... é um posto que tá há 10 anos. Todo ano sai fofoca que vai encerrar esse posto. Aí eu começo com os vigilantes, eu falo pra eles, vocês já notaram que todo ano o posto vai encerrar? De onde vocês tiram essa informação que o posto vai encerrar? Todo ano o posto vai encerrar. Vocês inventam, cara, fofoca. Vocês inventam coisa onde não existe. Quem sabe esse posto vai encerrar? É fake news. E aí, uma fofoca às vezes dando... Como é um contrato sólido, não corre esse risco. Mas se é um contrato menor, que é instável, pode gerar um problema, porque aí o vigilante fica, a empresa tá mal das pernas. Aí o posto vai encerrar. Aí chega no cliente, o cliente diz, será que a empresa não tá pagando? Aí vai um outro vigilante que já aumenta um ponto. Aí gera uma situação de crise. Pode acabar gerando uma situação que não existia. Então, meu amigo, pra você, dica que está sendo lesado por alguma empresa, e você tá numa situação insuportável, procure os seus direitos, tá? Com o advogado trabalhista e pronto. Não fique fofocando com o vigilante do lado, reclamando com o vigilante vizinho, reclamando com não sei de onde, com o cliente, com não sei quem. Procure os seus direitos trabalhistas. Você tem duas opções. Ou você engole o sapo porque você está necessitado, ou você pede as contas, ou você procura os seus direitos trabalhistas trabalhando, e o advogado vai resolver. Agora, fofocar, difamar, reclamar, não vai resolver, cara. Isso é coisa de vigilante ruim. Porque você fazer a fofoca da empresa, você reclamar da empresa, não vai resolver. Se é uma empresa que é ruim, que é safada, não é porque você reclamou, porque você fofocou, ela vai te pagar. Se for uma empresa safada, ela não vai te pagar. E ela ainda vai usar a sua fofoca e a sua informação contra você, na justiça, dependendo do caso. Grupo de WhatsApp é um perigo hoje. Tem empresas que usam imagens, fotos, áudios vazados de grupo de WhatsApp pra incriminar o vigilante. O cara tá propagando, maledicendo a empresa, deformando a imagem da empresa. Teve casos de vigilante aí, que filmou camaradas de trabalho aí, em discussões, foi mandado embora na justa causa. Então, muito cuidado, cara. Eu sei que a gente tem direito, eu sei que tem empresa que é safada, não reclame e não fofoca. Isso aí é coisa de vigilante ruim. Então, ó, vive no celular, é desatento, dorme em posto, fofoca e reclama. Essas cinco aí, eu acho que é terrível pra qualquer vigilante. Você sabe o que eu acho interessante, cara, que você falou aqui, vigilante, dormir no posto, né, cara? Cara, é interessante que isso ocorre muito, porque, na realidade, à noite ela foi feita pra dormir, cara. O sono do dia, ele não, né? Não, 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 é isso. Tem vigilante que ele fala que ele nunca dormia, não dorma, né? É, respeito isso, que realmente tem posto que não dá pra dormir, não dá. Se o cara dormir, as câmeras pegaram ele, regaçou, imagina um porto. entra e sai, a correria e tal, não tem como, cara, dormir, né? Mas tem cara que até nos lugares desses ele dá um jeito. Esse é o tal do buchibonho, dá jeito pra tudo. Cara, eu tava num... Velho, eu tava... Tem uma SPP que eu fiz, que ficou muito... Eu comentei aqui no canal uma vez, cara, coisa de louco, você podia perder sua vida. Tinha muitos funcionários, todos fora do estado, o cara tá há muito tempo sem receber de uma empresa que foi até denunciada na Lava Jato, era uma empreiteira da Petrobras, e eles estavam sem receber, cara. E os caras ameaçavam a gente de morte ali toda hora, a gente tava ali pra proteger os VIPs e tentar impedir que o mal acontecesse maior, né? O que ia acontecer era fato. Se a polícia não interessa, o BME, que é o Batalhão de Missões Especiais, foi lá e ajudou nós, cara, senão ia ter... ia dar morte, ele era certo. Um vigilante não entrou dentro de um... Como é? Aquele tubão, cara, que passa esgoto gigante. Sei, sei, concreto. O cara dormiu dentro daquele troço, cara. Tinha que chamar o cara pra ir embora, ninguém achava o cara, o cara tava lá dormindo mesmo. O pessoal tava preocupado se ia perder a vida. Então, assim, tem esses caras aí que, pelo amor de Deus, realmente. Mas, cara, a noite ela foi feita pra dormir, o cara pode acabar perdendo no sono, né? Ela tem uma diferença do cara dormir, o cara perdeu. Perdeu ali, cara. Eu já... Aconteceu... Deu o dormir em pé, assim, cara. Dá aquela piscada que eu falei, caraca, os caras dormem no trânsito, né? Dirigindo, já dormi, cara. Eu já dormi, dirigindo também, trabalhando também. Eu subi na Serra das Araras, tava quase terminando a Serra das Araras, eu vi uma placa, eu pensei que não, tava chegando na placa já, assim, ó. Eu fui jogar água no rosto, joguei no óculos, aí piorou mais a situação. Mas, enfim... É... Acontece, cara. Porque a noite ela foi feita pra dormir. Mas eu nunca confiei, cara, em dormir, que você falou de parceiro, porque eu tinha esse medo, cara. Eu não conseguia relaxar, acho que pra dormir você precisa entrar num relaxamento, né? Eu não conseguia relaxar sabendo que tinha uma pessoa lá tomando conta pra mim. Outra coisa que você falou também do vigilante fofoqueiro, cara. Quando eu era supervisor, eu odiava vigilante fofoqueiro. Cagueta, cagueta é pior ainda. É um fofoqueiro geral e tem aquele que cagueta, que cagueta comprei pra vocês. Isso aí é a pior espécie, cara. Cara, e eles não enganam, cara. Falar nisso, Ulisse, é sucesso total. Estamos aqui já há bastante tempo com mais de 130 pessoas online aqui. Show. Show de bola. Então, assim, o fofoqueiro, cara, aquele, né, o cagueta, ele quer enganar. Porque, na verdade, ele quer que o supervisor pense na cabeça do supervisor o seguinte, pô, se ele tá falando isso, ele não faz, pô. Então, direto, eu chegar no posto, o cara vem e me... Hein, supervisor? Rapaz, fulano tá dormindo pra caralho, cara. Aquele cara dorme demais, véi. Você como é esse cara que consegue dormir tanto assim, rapaz? Falei, é mesmo, rapaz. E ele era o que mais dormiu no posto. Por quê? Na cabeça dele é o seguinte, pô, se eu tô dedurando, ele vai pensar que eu não durmo, né? Porcaria nenhuma. A empresa pegou ele dormindo e mandou embora. Então, acontece muito, cara. E outro que você não falou que eu acho que realmente também atrapalha, não só... Atrapalha, na verdade, é o colega, é o cara que chega atrasado. O cara que chega atrasado, meu irmão. Eu não falo um atraso pontual, uma hora, não. Tem aquele cara que só chega atrasado, véi. Eu fiz até um vídeo aqui, contendo o histórico de um colega que me rendia, aquele cara era o pior, cara. Rapaz, ele vinha andando, batendo papo, quando tava chegando o posto, ele viu que eu tava olhando, ele começava a mancar. Ele, rapaz, quase que eu não vinha hoje. Eu vim pra não deixar você na mão, cara. Ele me ajudou ainda. Chegava só atrasado. Cara, 15 minutos de atraso, 20 minutos de atraso, pra quem tá esperando, meu irmão, parece uma eternidade. As 12 horas dele, que não passa rápido, que são 12 horas, ninguém trabalha 12 horas. Só quem faz plantão mesmo, médico, enfermeiro, vigilante, policial. Cara, 12 horas é coisa pra caramba. Mas você suporta. Você tá acostumado. Sua loja acostumou. Agora, 12 horas e 15 minutos, ninguém aguenta, cara. É 15 minutos que não passa nunca. E hoje, outra coisa que me deixa aborrecido de vigilante ruim, até hoje, Ulisses, até hoje, e eu não tô nativo, eu tô nativo como instrutor. É o tal do vigilante reclamão. E eu não tô falando que a pessoa não deve reclamar, não deve reivindicar. É outra coisa. Eu falo do cara que vive reclamando da profissão dele, mas não faz bosta nenhuma pra melhorar a profissão dele. Faz nada. Ele não estuda, ele não corre atrás de melhorar, ele, cara, e todo mundo que quer entrar, pergunta uma informação, quer saber sobre a área, ele fala que é ruim. Ih, rapaz, sai fora desse negócio que não vale nada. Ou arrepende-me de eu ter feito esse curso há 28 anos atrás. E tá aí até hoje, cara. E o cara não faz nada. E eu, pra esses caras, eu sempre falo, fica de olho que estão de olho na sua bocada. Tá? Os números estão atualizados. Hoje, eu tenho atualização dos números. hoje, trabalhando, tem mais de 700 mil, 729 mil pessoas trabalhando. Profissionais de segurança privada registrados, carteira assinada. Tá? Muito mais do que a informação que a gente tinha. É, a gente tava nos 700 e poucos mil, né? Isso. Mas saiu, saiu novas atualizações agora, né, nas conferências de segurança. Eu vi que tem uns... Eu não cheguei a ler ainda, mas agora está informando. Isso aí. Na segurança privada notícia, agora a gente vai divulgar que teve uma... Sebeia pública aí, divulgaram lá, a Polícia Federal divulgou os números. Cara, e desempregado, meu irmão? Cara que tá parado aí, desempregado? Tem muito mais, mas não é muito mais, quatro vezes mais de dois milhões de pessoas que tem o curso e não estão trabalhando. Então, assim, pra você que não está trabalhando, fique esperto. Você que gosta de reclamar, faça por onde melhorar pra você, cara. Não fique só reclamando, não, porque estão de olho na sua bocada. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguiu seu emprego, aí sim, você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, supervisão de segurança, segurança bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje, ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala, pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista, e eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Reddance. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante, fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada através desses cursos que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Tá? Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte em São Paulo. É... Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Tá? Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida através do Instituto Edlan Silver. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, é... se autorize, é... aprenda e faça um currículo desejável. Tá? Eu tô aqui pra agradecer e dar meu abraço. Tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda. Mas é como nossa amiga Edlan fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparado para aquela causa de 11. Tá? Q.R. Ariel de Bragança Paulista. Tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.